Após um ridículo atuação do Corinthians, Corinthians 1, América 1, um baile do América que foi superior ao Corinthians, muito superior por 85 minutos até o Corinthians achar o empate e depois desse empate do Corinthians, por isso que deu uma pressão e tal, mas o América foi muito, muito, muito superior ao Corinthians. Eu já respondo a enquete que está no ar para vocês, né? Vitor Beto tomou um notático do Mancini, sim ou não? Sim, do Mancini! O Vitor Pereira, esse gênio incompreendido, né? Esse Einstein que os passaparistas passam um pano desgraçado, esse gênio que indicou o Rafael Ramos, tomou um baile, tomou um baile do Mancini, né? Ele colocou o Renato Augusto de ponta esquerda no primeiro tempo, uma coisa bizarra, né? Coisa ridícula que foi o Corinthians hoje, o Corinthians que é gol contra dependente, né? Não achou gol contra, achou contra o Cali, contra a Fortaleza e só ficou de empate em outra atuação que foi péssima, né? Como já tinha sido péssima contra o Allsred, péssima contra o São Paulo, péssima contra o Fortaleza, mas não é todo dia que São Jorge está de plantão para fazer a virada e ainda assim, São Jorge ajudou e achou o empate imerecido. E com esse resultado, o Corinthians perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que venceu o Clássico na Vila Belmira contra o Santos. Enfim, Palmeiras é o novo líder do Campeonato pelo saldo de gols, o Corinthians é o segundo colocado e pode perder em segundo lugar se o Galo vencer, o seu jogo está jogando agora e está perdendo para o Havaí. Perroni, eu vou te dar boa noite por educação, não sei se sua noite é boa, para mim está péssima, né? Uma coisa ridícula que a gente acabou de assistir na Alquímica, né? Não mais uma, né? Vitor Pereira, que adora dar entrevista, aliás, ele devia ter um talk show, porque toda vez que ele fala, as pessoas Nossa, que entrevista legal, nossa, essa entrevista foi do balacobaco, nossa, essa entrevista foi supimpa. Só que o futebol continua ridículo, né? Mais uma atuação ridícula. O Corinthians tem atuação até agora de 14º, 15º, tomou um baile do Lanterna na Fortaleza, tomou um baile do América Mineira, patou com o Always Red, tomou um baile do São Paulo. Esse é meu boa noite inicial para você, Perroni. Salve, Vitão, salve, infiel, toda a galera que está junto. Cara, o que falar, né? Depois de mais uma atuação muito fraca do Corinthians, assim, Vitão, passou da hora, né? O sinal de alerta já acendeu, já está ali piscando, quase explodindo. O Duílio, o Roberto, o Alessandro, os caras têm que pegar e tomar uma atitude. Não estou falando de demitir treinador, estou falando de sentar com o cara e conversar, porque o Vitor Pereira está mal, fora do jogo ali, quando vai dar entrevista. Já teve a polêmica do Liverpool, falou uma coisa que não precisava falar. Teve o problema lá, a polêmica com o Roger Guedes, ele tem escalações incoerentes, que não acompanham o discurso dele. Demora para mexer no time algumas vezes. Raramente a gente vê uma mudança que dá certo. Quer dizer, ele está errando demais. Eu não sei se o extra-campo, as polêmicas nas quais ele se engoveu, estão interferindo no trabalho dele. Mas a situação, assim, tudo bem, o time agora perdeu a liderança do campeonato, está vivo na Libertadores, mas a situação merece atenção. A diretoria precisa conversar com ele e tentar colocar o cara no rumo de novo. Uau!